Deus é Deus Não importa a circunstância Ele sempre será Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar Pelo que és Dele venho sim e o amém Somente Dele mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar Eu aprendi a te adorar Pelo que és Se a porta abrir, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu adoro pelo que é Deus Eu adoro pelo que Ele é Deus Eu adoro pelo que Ele é Aja o que eu ver, Ele é Deus Aja o que eu ver, sempre será Deus Se Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Independente da sua circunstância Levante as suas mãos e adore sempre dizendo Deus é Deus 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 Deus é Deus